Ando devagar E nada sem Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia E a gente sempre O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada seis de carrega com o ser capaz De ser feliz Ando devagar Porque eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada seis de carrega com o ser capaz Ser feliz Ser feliz Ela respectful É preciso paz Amados 1, 2, 3, 4 Amados Amados Se tá pensando em boa Tá na direção de minha mãe, o quê? Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Bonita Seria eu que um dia, então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou livrando em nuvens de mel Do paraíso só eu e você Vamos voar, voar Bonita Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe, voar Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar, voar E serei eu que um dia, então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Um bom livro entre nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe, voa Voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar, voar E serei eu que um dia, então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Um bom livro entre nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Vola comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O seu querer Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento Só isso O fritão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova Viva de que nada Nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um corbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo de cair Da surva eu reconheço Estar assim Sentir assim Um corbilhão de sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma Estou Eu me derreto Eu me derreto Eu me derreto Agora sou um vento Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou um vento Agora sou a prova Viva de que nada Nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um corbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo de cair Da surva eu reconheço Estar assim Sentir assim Eu me aqueço Se eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma De surva Agora sou um vento Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Eu me derreto De surva A CIDADE NO BRASIL